Vem! Vem! Cheguei! Vem! 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 Começamos com uma notinha de Hugo Gloss. Camila de Lucas desabafa após ser acusada de esnobar repórter do TV Fama e manda recado afiado. Assista. Aquela. Assista, pensei que fosse passar alguém. Achei que ia passar, mentira. Posso te falar? De tudo que eu tô falando, assim, 20 anos de profissão, 40 anos de idade. Qual o arrependimento maior que eu tenho? Esse daí. e eu já falei uma vez o pedido de desculpas que eu fiz no Maurício Meireles e falo de novo, sabe por quê? Porque é o seguinte, rolou um... Ela não foi legal com a equipe, de fato não foi. E aí por que não tá tudo bem, né? Porque no dia eu fui muito corporativa. Eu comprei ali a briga porque a repórter tava mal e tal. Comprei a briga e aí o diretor falou assim, ela vai ser cancelada no ar. Eu falei assim, tá, tá bom, então vamos cancelar porque, pô, cara, eu defendi tanto a Camila aqui na época, mesmo que ela tava no Big Brother, levantei, pô, fiz tanta luta, porra. Aí o pessoal falou assim, ah, eu comprei aquele corporativo. Só que é o seguinte, cara, e aí era a questão da nossa visão e assim, a gente tem que o tempo todo ficar se espiando e se... o quanto o nosso comportamento também é afetado por questões colonizatórias também, questões raciais. E, cara, eu tô cancelando, beleza, tô cancelando uma mulher preta. A gente preta já é cancelada há mais de 500 anos nesse país, né? A gente é cancelado desde que o país existe. Eu não tinha o direito de cancelar uma mulher negra. Por pior, porque na época eu não cancelei uma mulher negra. Eu tava cancelando uma mulher que fez uma questão ruim, que destratou a minha equipe. Só que, quanta gente também não destratou já a equipe do TV Fama e ninguém nunca me pediu pra cancelar. E aí eu não tive uma leitura uma leitura correta, que é o que tem que ser falado. Eu não fiz uma leitura maneira na época, uma leitura macro. E muita gente até da comunidade negra me apoiou, muita gente ficou contra a Camila de Lucas por conta do comportamento. Muita gente falou assim, ah, mas ela é metida. Meu irmão, se for, eu nem conheço Camila de Lucas pessoalmente, assim. Se for, é uma questão dela, cara. Ela tem todo o direito de ser. Por que ela não tem o direito de ser? Ela tem que ficar abaixando a cabeça? Ela tem que ficar falando? Ela é obrigada a falar com o TV Fama? Não. E aí essa questão, assim. Então, eu tenho uma admiração pela trajetória dela. Não gostei do que aconteceu com a equipe por conta do que tinha ali rolado. Mas eu comprei uma briga e que, pô, eu tenho muito arrependimento. Então, assim, se tem uma parada que um dia eu vou encontrar a Camila pessoalmente e pedir eu perdão a ela por conta disso. Eu tenho muito. Desses 20 anos de trajetória, assim, é uma parada que eu pensei, porra, que merda que eu fiz. Mas que merda. Quando acabou tudo aquilo, que eu vi que as pessoas estavam me aplaudindo e estavam cancelando a Camila também, porque eu tinha começado essa parada do cancelamento no programa, né? Eu não. O TV Fama, mas ali da minha representação, eu falei, que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. E aí eu falei com o meu diretor. Eu falei assim, ô, fulano, né? Eu falei, cara, você me fez, me levou e eu aceitei e a gente errou. Ele, não, a gente não errou, Aline. Aline, você também já, pô, a gente já se posicionou contra outras pessoas aqui e tal. Como você também já cancelou outras pessoas. Eu falei, só pela tua fala. Eu falei assim, cara, eu não tinha podido cancelar uma mulher preta da forma que foi cancelada. Eu falei assim, a gente errou, Robert. A gente errou e você me induziu a um erro. A gente errou, cara. Aí ele, porra, eu falei assim, cara, isso foi racismo que a gente fez. Aí ele, não, Aline, não foi. Eu falei assim, pô, foi. E eu comprei essa parada. Então, para a gente, pelo menos, minimizar o que a gente fez, eu quero muito que a gente coloque vários outros negros em situação de destaque, sem falar que são negros. A gente precisa colocar quantos negros aparecem no TV Fama, quantos negros a gente entrevista no TV Fama falando do sucesso dessas pessoas. A gente coloca quando ele está sendo vítima de racismo, quando ele está sofrendo alguma questão de injúria e tal, de violência. Mas a gente quase não coloca. Eu preciso que todo dia a gente coloque. E aí foi que a gente foi mudando ali, por contra dentro, assim, não foi nada falado de fora. Assim, eu falei isso no Maurício Mery, ali estou falando mais detalhadamente aqui. Mas é uma coisa que, putz, eu me arrependo muito, muito. Mas está aí. Pedido de desculpa ao vivo. Vamos fazer esse corte e mandar para a Camila. Eu conheci a Camila. A Camila veio aqui. Ela é maravilhosa. E eu ia até te fazer essa pergunta, né? Se você não acha que você não tem um peso pela questão racial, mas você foi levada pela... Como é que eu vou fazer essa pergunta para você? Espera aí. Tipo assim, pelo ato que ela fez. Foi levado pelo ato que ela fez, assim. E você não levou a questão racial, você concorda? É. Mas talvez você foi induzida. Mas então, não levei a questão racial, mas levei, né, gente? Porque, assim, eu tinha que ter feito uma leitura macro, até mesmo pelos meus estudos e pela representatividade que eu exerço ali na televisão. eu tinha que ter feito uma leitura macro e não fiz. E é um erro grave, cara. Foi um erro grave. Você não tem como falar, não tem como amenizar. Eu não me amenizo. Eu não me amenizo, assim. Então, nunca ninguém me culpou. Não estou falando isso aqui de mim, assim. A parada que eu carrego comigo. Ninguém nunca me colocou o dedo, ninguém nunca me julgou nisso, tal. Muito pelo contrário. Até as pessoas me apoiaram majoritariamente. Mas que merda que me apoiaram majoritariamente? Porque também a galera não está fazendo essa leitura, né? Verdade. Não está fazendo essa leitura também. Então, tem um erro que é um erro muito estrutural, é maior, que é o racismo. Porque a vida é um pique todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Heavy, vai cagar, quer...